Sei que você fez os seus protestos Dentro da campanha do ele não Desilusão, meu bem Nenhum homem presta, nem amigo gay E agora aguentando o Bolsonaro Com seu modelo agroexportador Feminista se desespera Uma presidenta se eleger quem dera Mas é ilusão Me aliando a caretice Abafo o escracho pra emplacar meu vice Aguenta o Alckmin Contra ele não Terceira via ideologia Fora de uma minha avó Antes um esquerdo macho do que só Você precisa um esquerdo macho Pra chamar de seu E esse esquerdo macho aqui sou eu É o esquerdo macho pra ser seu Esquerdo macho sou eu Esquerdo macho pra ser seu Esquerdo macho sou eu Em 2022 Não tem outra opção Companheiras É Lula lá Ou Bolsonaro cá Não tem outra É Ano Ia 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 Ia